E olha, uma caminhonete, minha gente, presta atenção, imagina só, 4 toneladas. Olha, meu Deus. Vamos falar com 4 quilos, gente? 4 toneladas são mil quilos. 4 mil quilos. Perdão, 4 toneladas são 4 mil quilos. Uma tonelada são mil quilos. São 4 toneladas, são 4 mil quilos de maconha que foram apreendidas durante a Operação Oros. O Edu Suede é quem traz as informações para a gente. Olha, Edu. Policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira, o DOF, apreenderam na noite de sábado uma caminhonete Ford F4000 da cor prata carregada com 152 fardos prensados de maconha com um peso total de 3.820 quilos. A ação ocorreu em virtude da Operação Oros durante um bloqueio policial para fiscalização na rodovia MS-164, na área rural do município de Ponta Porã. Os militares deram ordem de parada ao condutor da F4000, que desobedeceu e tentou fugir do local sentido à cidade de Ponta Porã. Cerca de 500 metros depois do bloqueio policial, o veículo foi abandonado pelo condutor e passageiro, que fugiram em direção ao Paraguai. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil em Ponta Porã.